Fala galera do TFU, vamos aí falar um pouquinho sobre esse card de TFU 4 que vai acontecer essa semana agora Nós estamos aí no seu quarto card do evento semanal Deixar um recadinho pra vocês também do evento novo que a gente criou aí Vai ser organizado pela Douglas Custódia, que vai organizar o CFC Vai ser um campeonato de lutas livres, onde você vai poder enfrentar dois adversários Duas vezes o mesmo adversário na semana, num peso específico e a escolha livre E aí a gente vai ter uma liderança aí de lutadores com o melhor cartel ali, com o cartel mais positivo Você está acompanhando alguns vídeos aí de imagem do TFU 3, né, algumas lutas, uma das 11 lutas realizadas no nosso último card E eu vou abrir pra vocês aqui, a gente dá uma importância, pelo menos deixou na capa aí o Lennon e o Yuri E nessa categoria dos médios, valendo o cinturão dos médios no TFU 4 Vou abrir outro detalhe pra vocês, as outras categorias que a gente tem aqui O Guinho, né, o Wagner enfrentando aí o Caetano, o Caetano, o Caetano e o Idara Kun O Gil enfrentando o Flavinho, né, uma boa luta aí de Velasquez contra o Verinho também, um peso pesado E temos aí os possíveis estreantes aí do card, né, o Marcos, o Professor Marcos Contra o Gustavo Aya, que está chegando na categoria de Daniel Korn No meio pesado, a gente vai ter aí também outra luta que envolve o cinturão para o Yuri, né, o Yuri Souza Que está vindo muito bem e vai enfrentar aí numa revancha, aí o Yuri, o Soberano, o número 2 do evento Um evento de revancha, eles já se enfrentaram ali na categoria de... ali nas posições de card principal E agora eles vão se enfrentar também, valendo o cinturão no meio pesado E eu estou logo ali embaixo, né, Ricardo contra o Zaka Essa luta provavelmente não vai acontecer porque o Ricardo está viajando Temos ali o Andrei contra o Dedé, né, o Dedé-NF O Andrei que já foi dono de cinturão nessa categoria, vai tentando se recuperar aí É uma luta legal que vai ter o Lúvio Teixeira contra a Tchê Clidel Então, os dois mãos pesados aí, pode sair um nocaute legal dessa luta Temos outros estreantes aí, o Gustavo Aya também, com o Daniel Korn Estreia no meio pesado, com o Monstro do MMA O Bruno, o Monstro do MMA também O Monstro do MMA está estreando aqui no grupo também da gente E vai se enfrentar dois novatos aí essa semana Temos luta também no peso pena, valendo o cinturão Doga custódico, Kono McIvergo tentando defender aí o seu interino contra o Bruno Bals O Bruno Palpiteiro na Liga do Sul E é uma luta importante, quem está de olho nesse resultado dessa luta aí Que são os dois que chegaram também agora nessa categoria dos penas Matheus, o Lobo e o Gustavo Silva São dois lutadores que almejam aí o cinturão do peso pena No peso galo, nós vamos ter uma terceira luta Já foram vencidas duas aí pelo Máquino, o Felipe E vai enfrentar o Hunter O Máquino está de Cruz e o Hunter está de Delachon E essa luta vale aí o cinturão Mais uma defesa do Máquino que está seguindo ali o guinho E número de defesas E chegando a quatro defesas E o Máquino está na coladeira ali no peso por peso Fidifu e Jonathan, que é o demônio, ele é fácil Estão se enfrentando também nessa categoria como estreante Mais abaixo ali teremos outras categorias também Envolvidas aí no evento Defio 4 Como o Lennon, que já destaquei o Yuri São os dois que entraram na capa desse evento Temos também o Caio Villasboas Aí um garoto que gosta muito de Jiu Jitsu Com o veterano Anderson D.W. Uma lenda do UFC 1, UFC 2 E vão se enfrentar no peso médio Tide não deve enfrentar o monstro do MMA ainda Porque ele está seguindo de viagem Passando para o peso meio médio Temos ainda aí o André Acobal Que defende o Interino No meio médio contra o Hélio Roberto Hélio Roberto que vem em ascensão Venceu o Diego Arashinichan E vem em ascensão Então aí é uma luta muito legal também Que pode acontecer com o Dying Teal Versus o Robbie Lawler O Robbie Lawler Valendo um cinturão do meio médio O Doga também, como o Conor McGillagall Vai enfrentar aí o Doug Que está de Kobe Cometon Temos o Alcântara também dois estreitos E vão se enfrentar duas vezes Curiosamente vão se enfrentar duas vezes Estrearam nas duas categorias Porque o lutador está nas duas O Alcântara de Dos Anjos E o Rafael de Nate Diaz Vocês vão ver mais abaixo Que essa luta se repete Na categoria dos leves E nos leves Temos aí o cinturão também Em jogo Duas defesas seguidas Marquinhos BH Vai enfrentar o Rubens Silvio Blackface Valeu o cinturão Mais abaixo temos dois lutadores Muito bom de trocação Domênico Domênico de Álvares Contra o Fruta O Daniel Frutti Que está com o Gate O Alcântara Como eu já disse ali O Aguacima Vai se enfrentar novamente Com o Rafael Aí é a mesma luta dos Anjos Contra o Net Diaz Só que numa categoria mais leve E para o peso mosca Temos o Hunter Enfrentando Marcelo Oshigames Marcelo ainda novato Mais uma defesa Que pode pintar Para o Hunter Que já tem duas defesas Mas abaixo aí Temos outro cara Que é muito competitivo Bruno Beco No ranking mundial Entrou no Top C Essa semana Vai enfrentar aí O novato Alex Wine Que vem dos eventos Super Vitor Super Vs Super Vs Que fizeram um evento de MMA E acabei conhecendo o Alex lá E Alex mudando de categoria E tentando a sorte no mosca No peso galo Vamos ter uma luta Entre Lampião e Jardel Né É uma luta vale muito cintrão No peso galo feminino Lampião, Katshebichek Jardel quase engano Vamos ver o que dá essa luta O estreante Bernardo Do Rio de Janeiro Enfrentando Horácio É outro desafio Outra luta Que eu estou curioso para ver Porque a gente não conhece O jogo do Bernardo E encerrando temos aí O saudoso Coelho Lá do TFU Do Tuf Do Ultimate Fighter Número 1 Vai enfrentar o Marihuana Aí o Manda Chuva Do evento O cara que organiza O site Faz nossos vídeos aí Vamos ver que vai dar Essa luta Marihuana quer carimbar O cinturão Quer botar ali As mãozinhas dele As luvas dele de molho aí Entrar no Hall da Fama Do site Pelo menos uma vez Essas são as lutas Que eu apresentei Para vocês aí Do TF4 Vamos ter outras lutas Também de outros eventos E vamos aguardar O que vai sair do resultado Dessa luta aí Alei um abraço E logo mais voltamos com mais vídeos aí Tchau 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 Tchau